Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol na cabeça Olá pessoal, tudo bem? Luciano Soares aqui. A música do vídeo de hoje é Trem Azul, de Lou Borges e Ronaldo Bastos. Essa música foi solicitada por um dos membros do canal e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Trem Azul é uma música que tem três partes. Ela tem a introdução, ela tem a parte das estrofes do verso e tem o refrão. Então eu vou ensinar para vocês essas partes. Trem Azul tem uma coisa bem interessante que quando a gente vai tocar a harmonia dela, a gente consegue perceber que são acordes do mesmo tipo. O Lou Borges fala que quando ele foi compor a música ele estava meio que brincando com os acordes. E aí ele percebeu que tinha um potencial, não sei se foram exatamente esses acordes, mas eu acho que ele estava brincando com uma forma de acordes e veio aquela sonoridade da música. Por isso essa música acaba tendo uma particularidade que é assim, as notas que ele está cantando... Essas notas que ele está cantando é a sétima do acorde, a sétima maior né? Basicamente a nota principal da melodia é essa. Às vezes eles fazem algumas variações, a Elis Regina faz umas variações na melodia. Até às vezes o Lou Borges também faz, mas a base da melodia é isso. Então a melodia seria basicamente essas cinco notas aqui né? E aí se a gente montar os acordes né? Tá tudo em cima daquele acorde né? E os acordes todos são dessa primeira parte todos com sétima maior né? E aí dá para fazer muitas variações interessantes de sonoridades né? Eu já vi o Lou Borges fazendo algumas variações. Algumas vezes ele toca ela mais simples, algumas vezes ele faz algumas outras variações nessa questão da forma dos acordes. Às vezes colocando uma nona, às vezes colocando uma sexta né? Como ele já tá cantando a sétima, às vezes ele não toca a sétima maior no acorde né? Então é bem interessante. Que é o Dó com sétima maior. Muitas vezes ele faz esse Dó com sétima maior com baixo em Sol, desse jeito aqui ó. E depois a gente tem um Fá com sétima maior. Aí depois um Lá bemol com sétima maior. Depois a gente tem um Sol com sétima quarta e nona. Depois um Sol com sétima quarta e nona. Depois um Sol com 13 bemol 9. E aí essa introdução é aquela que tem aquele Sol que o Toninho Horta faz. Até se vocês tiverem interesse que eu ensine o solo de guitarra que o Toninho Horta faz nessa música. Vocês podem deixar no comentário aí que se tiver bastante pessoas interessadas eu posso fazer esse solo. Tá bom? No ritmo dessa música o Lobo faz um batido simples mesmo. E aí E aí E aí Quando a gente começa a cantar. É aquilo que eu já falei no começo. A melodia está sempre na sétima maior dos acordes. Então a gente vai ter os seguintes acordes que vão dar aquela sétima maior lá da melodia. A gente vai ter um Dó com sétima maior. Depois um Lá bemol com sétima maior. Um Mi bemol com sétima maior. Um Si bemol com sétima maior. E um Ré bemol com sétima maior. Então a gente viu que são todos acordes com sétima maior. Se vocês quiserem fazer todos os acordes sempre numa mesma forma não tem problema. Não tem problema. Pode tocar sempre na mesma forma de sétima maior que for mais fácil. Mas às vezes esse movimento de mudar as cordas dá uma questão de sonoridade. Tem uma coisa interessante que eu já ouvi alguns músicos tocando também. Que fica bem legal. Às vezes a gente pode usar uma estrutura que fica super fácil de tocar essa música. E fica interessante. Que mostra um pouco essa questão do idiomatismo do violão. As características, as especificidades do violão. Da afinação que a gente está usando. Então aqui a gente como se fizesse aqui. A gente pode fazer um Dó com sétima maior e nona aqui ó. Desse jeito. E aí esses dedos aqui ó. Que estão na quarta, terceira e segunda corda. Desse jeito que ele está aqui. A gente não vai precisar nessa primeira parte. Na parte A. Não vai precisar de mudar esses dedos de lugar. A gente vai mudar só o dedo 2. Que vai fazer o baixo do acorde. Então aqui ficaria um Dó com sétima maior e nona. Aqui um Lá bemol. Um Demol com sétima maior e nona. Aqui um Bb emoli. E aqui um Db emoli. Praticamente sem mover os dedos, movendo basicamente o dedo 2 aqui entre a corda 5 e a corda 6 Nessa parte eu acabei esquecendo de falar de um acorde que tem na música que é o ré com sétima e nona que ele faz antes de ir para o refrão O refrão vai ser basicamente os acordes que a gente já viu na introdução só que vai ser uma ordem um pouco diferente, ele vai fazer da seguinte maneira Fá com sétima maior, Fá com sétima maior, Volta no Dó com sétima maior, Fá com sétima maior, Lá bemol e Fá com sétima menor, um Sol com sétima, 13 é bemol 9 Então o refrão é desse jeito Pessoal eu vou colocar o vídeo da performance inteira dessa música num vídeo à parte e vou ver se eu coloco ela disponível exclusivamente para os membros do canal Não sei se vocês estão sabendo, mas aqui agora no meu canal a gente tem o clube de membros, vocês podem assinar o clube de membros Então assim, é uma assinatura mensal e vocês podem cancelar a hora que quiser e voltar de novo Então assim, você pode assinar por um mês aí o clube de membros, assistir os vídeos que te interessam, se não tiver nada mais que interesse, você pode parar de pagar o clube de membros, né? Seria legal se vocês continuassem para dar uma força para o canal, mas enfim, cada um sabe o que faz Então é isso, considerem essa possibilidade de se inscreverem no canal, de ser membro do canal E sempre lembrem, se puder, compartilhar com mais pessoas aí, curtir, dar um joia, né? Muita gente gosta dos vídeos aqui, fala aí que a gente está precisando de música boa aí, né? O pessoal tocando música boa e aí a gente faz esses vídeos aqui e se vocês compartilharem vai chegar mais pessoas e vai ficar bom aí para o canal, tá bom? Um abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!